Remar, 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 remar marcou Eu quero ver que caça o meu amor Se chegar tempão do sol lacar Vela amor tá o bem meu E sacra do armente lá Olê, 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 olê! Quero ver, me peço, meu amor Se eu chegar depois do sol vai ar Ela falta a atenção A liça que a boa não virá Olê, 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 olá Desvir o lar A liça que a boa não virá Olê, 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 olá Desvir o lar Mudou, mudou, mudou Alopeia Índio quer apílio Se não quer palma do meu Palma do meu Índio quer apílio Se não quer palma do meu Olê, 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 olê Pelo bananá, mulher de branco Você para índio Vou lá, esquecido Índio é um presente Magulito E não quer palma Índio quer apílio Pelo bananá Índio quer apílio Se não quer palma do meu Palma do meu Índio quer apílio Se não quer palma do meu Vem, 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 vem Sol, 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 sol Vem, vem, vem Vem, vem, vem O sol estava quente Queimou a nossa cara Alá, 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 alá Eu vou lá, alá, 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 al Da chupeta comidentão Da chupeta comteb However Mamãe eu quero mamar Da chupeta com paz E você aí Perdão dinheiro aí Vem dar o dinheiro aí Ei, você aí Vem dar o dinheiro aí Vem dar o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter a grande confusão Eu vou fazer Vem dar a pega Vem dar, vem dar, vem dar Vem dar o dinheiro aí Vem dar Ei, você aí Vem dar o dinheiro 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 aí